Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Vamos aplaudir a dupla! O campeão nordestino sou eu de pino no peito Eu posso não ser perfeito, mas juro que tiro um fim E hoje eu vou pegar Raulinho e fazer ele se humilhar Como Lula lamentar nas unhas de Sérgio Moro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Como eu estou embalado, pode trazer um magote Que eu preparei um chicote que tá duro e encebado Se tem cantador folgado, eu tô querendo arrochar Que eu não sou de respeitar a repentista calouro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Você só me dá fadiga nessa sua trajetória Que não canta bem história nem atual nem antiga Mas quando pede uma briga eu vejo você aumentar Todo cantador vulgar só canta bem desaforo Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Sou um poeta importante na arte da cantoria E preparei a freguesia de um repentista gigante Um troféu de diamante vim pra só querendo levar E ao meu colega eu vou dar um de cocô de besouro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Duplado com o campo é ruim Eu dou um passo pra trás Perdi muitos festivais com companheiros assim Daniel chamou, eu vim, mas foi pra lhe ajudar Por outra parte evitar a sua cara de choro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Repentista sem telinha vai chorar na minha mão E vai sofrer que só o cão que corre atrás de galinha Se você vira escadinha eu viro pra briscopar Lampião pode virar que eu já virei diabo louro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Pelo que eu estou notando, você tem pouco veneno Nasceu, vindo, está pequeno e não está multiplicando. Eu hoje estou lhe arrastando para lhe classificar Mas é mesmo que puxar a vaga do matadouro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Eu vim pra ser campeão tocando nessa viola Falando em savonarola e beleza de abissalão O cabelo de Sansão, o reino de Belsazar Os quadros de Renoir e a água do Rio Douro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Na Artaçu, vou funcionar, é imitado o meu jeito Pela falta de respeito e a escassez de padrão Tô piando o meu baião e o meu jeito de cantar. Por pouco eu vou lhe chamar, bote o pé aqui, meu louro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Se cair na minha mão do jeito de Caetano Hoje entra pelo cano, pois eu vou ser campeão Tenho um troféu de latão e um de ouro pra ganhar O de latão vou doar e só vou lavar o de ouro Hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Eu não vejo quem se cresça diante ao talento O meu lindo não apareceu e eu duvido que apareça Já vi que a sua cabeça que não presta pra pensar Mas é bobo pra levar uma coroa de touro E hoje eu vim tirar o coro de quem não sabe cantar. Vamos aplaudir a dupla Raimundo Caetano e Raulino Silva